Deus é bom demais né irmãos, temos muitos motivos para celebrar o Senhor e eu creio que essa noite Deus vai falar muito ao seu coração, então eu queria pedir para você muita atenção, queria que você não conversasse com ninguém, não fica no whatsapp, não fica na rede social, que isso às vezes te atrapalha, de uma revelação que Deus quer trazer para sua vida, para mudar o destino da sua vida, quantos aqui querem viver um destino extraordinário, diga glória a Deus, eu tenho certeza disso, que você quer viver um destino extraordinário, mas imagina só, hoje nós vamos começar uma viagem, rumo ao seu destino, sua vida, mas para você chegar lá onde Deus deseja que você chegue, você precisa entender quem é você, você precisa entender algumas coisas concernentes a palavra de Deus, que revelam quem é você, então por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, no Salmo 139, é no meio da Bíblia, então quem não conhece o Salmo, você vai abrir no meio da Bíblia, lhe anda mais um pouquinho, você vai encontrar o Salmo 139, versículo 13, nós vamos meditar na palavra de Deus, creio que Deus vai falar muito com você, através dessa palavra, como Ele falou ao meu coração, são uma série de quatro mensagens, você não pode faltar, hoje nós vamos com o tema um destino extraordinário, mas nós vamos falar sobre, entendendo quem é você, quem eu sou, você precisa saber disso, quem achou o Salmo 139, versículo 13, diga amém, diz assim a palavra do Senhor, meu amor, tu formaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe, graças te dou, pela maneira extraordinária, diga comigo, extraordinária, como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso, sim, minha alma o sabe muito bem, meus ossos não te eram encobertos, quando fui formado ocultamente, e tecido nas profundezas da terra, teus olhos viam meu embrião, e o teu livro, foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo, que um só deles existisse, amém, queridos esse texto aqui é muito profundo, porque ele fala que lá do íntimo, o Senhor, lá do ventre da minha mãe, o Senhor já tinha um plano, pensa só querido, imagina a sua mãe grávida aí ó, lá na, antes de se formar um embrião, Deus já tinha um plano para você, Deus já tinha algo extraordinário para fazer na sua vida, então você precisa entender uma coisa, Deus tem um destino extraordinário para você, que não foi, Ele não pensou agora, Ele pensou desde o ventre da sua mãe, e lá no ventre da sua mãe, Deus colocou dons e habilidades em você, para realizar um propósito, para chegar no destino, daqui até o destino, tem um trajeto, e não é por acaso, nós não somos assim ó, vamos ver no que vai dar esse cara aí, vamos ver o que vai dar essa irmã, não foi assim, não é assim, a Bíblia fala, graças te dou pela maneira extraordinária, querido você precisa entender isso, antes de você viajar, nessa campanha, nessas quatro séries de mensagens, você precisa entender inicialmente, quem é você? E a palavra extraordinário, significa extraordinário, ir além do normal, incomum, Deus nos criou e nos recriou para sermos extraordinários, você é uma pessoa extraordinária, em Colossenses capítulo 1, versículo 16, vai dizer, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele, e nele encontra propósito, grave isso, tudo é nele, então para nós começarmos hoje, você precisa entender, que o foco não é você, é Deus, você precisa entender, que tudo começa em Deus, propósito de vida, ele é maior até do que realização pessoal, eu sei, eu sei, que a gente vive numa era, numa época, onde muitas pessoas dizem, você tem que ir em busca dos teus sonhos, você tem que ter um sucesso, você tem que ser um campeão, um vencedor, e eu acredito que isso é verdade, que isso é muito bom, mas não se assuste com o que eu vou te falar hoje, tem muita gente, que tem realização pessoal, mas não está dentro do propósito de Deus, tem muita gente, que está em busca daquilo, que muito quis, sonhou com aquilo, mas o propósito de Deus, não era aquilo, porque lá do ventre da sua mãe, Deus já tinha ó, escrito a sua história, então queridos, é muito importante nós entendermos, que tudo começa em Deus, Deus, você já se deparou num caminho, numa estrada, onde você pergunta para as pessoas, onde é que eu chego no lugar tal, a pessoa vai dizer assim, não tem acesso por aqui, você tem que ir por ali, você já se deparou com essa situação, queridos, imagina o extraordinário, que Deus tem para a sua vida, tem um caminho, você está indo por outro caminho, você está indo por um caminho, que a mídia está dizendo, você está indo por um caminho, que as pessoas te disseram, mas tudo começa em Deus, somente em Deus, descobriremos a nossa origem, e a nossa identidade, diga comigo, identidade? Olha o que eu te falei, somente em Deus, nós encontramos a nossa identidade, porque você vai entender o que Ele tem para a sua vida, e quando você entende a sua identidade, você não entra na pilha da comparação, sabe que eu percebo muitas pessoas frustradas, e até dizem assim, eu não vejo as promessas de Deus se cumprindo na minha vida, e está frustrado, sabe porquê? Porque Ele se compara com o outro, mas olha só, o destino extraordinário do teu irmão não é o seu, Deus tem um propósito na vida dEle, que é diferente do seu, mas nós só vamos encontrar isso em Deus, todos os outros caminhos, levam um beco sem saída, em Deuteronômio 28, 13, tem um texto que você conhece muito bem, que diz que Deus nos coloca por cabeça e não cabeça, cabeça e não cabeça, essa identidade que Deus coloca em você, e infelizmente, em função da teologia da prosperidade que se fala por aí, muita gente pegou esse texto para dizer, você vai estar sempre por cima, e nunca por baixo, você vai ser sempre um campeão, você sempre vai ter vitória, vitória, só vitória, meu irmão, só vitória, só vitória para quem torce para o Flamengo, estou brincando, vocês gostam dessa pilha né, voltando para o texto, no mundo nós vamos ter tristezas, nós vamos ter angústias, nós vamos ter decepções, mas o texto aqui não está dizendo, você vai ser o cabeça, você vai ser o campeão sempre, não, e a gente inverteu, a gente acha, Deus vai te colocar por cabeça, você vai ter sempre muito na sua conta, e eu vou te perguntar, sabe qual é, a verdadeira exegese desse texto? Você vai ser o cabeça, você vai ser influência, e não influenciado, imagina eu aqui andando ó, tipo um dinossauro, um rabão aqui ó, cabeça, cauda, a cabeça influencia, a cabeça influencia, a cabeça influencia, a cauda, Deus te fez para ser extraordinário, para te levar para um destino extraordinário, para você ser influenciador, e não influencia, porque muitos jovens hoje, estão sendo mais influência do que os jovens da igreja, porque o Felipe Neto influencia muitos jovens, porque Pablo Vittar influencia muitos jovens, porque os nossos jovens precisam ser cabeça, precisam ser a influência, mas essa identidade a gente só encontra em Deus, quando a gente entende o nosso propósito, e o nosso destino extraordinário, você precisa buscar em Deus, irmãos, entenda isso, eu chorei, debaixo desse texto, quando eu li esse texto eu chorei, não sabe nem porque eu estava chorando, quando Deus falou lá do ventre da mãe, Ele tinha escrito uma história para você, e a gente percebe muita gente, dentro e fora da igreja, não vivendo o extraordinário, porque não está buscando a fonte em Deus, e eu vim aqui para te dizer nessa noite, que Deus sim, Ele tem um destino extraordinário para você, mas você precisa focar nele, não em você, tudo começa em Deus, tudo é para Ele, com todo respeito a dicas de coach, de autoajuda, de realização, mas o propósito dessa palavra palavra não é esse, não é te dar, estabeleça metas, tenha sonho, seja disciplinado, isso é muito bom, isso é maravilhoso, eu acho que isso bem aplicado tem resultado mesmo, mas essa mensagem está dizendo, não é para você fazer mais, é para você fazer menos, mas para fazer com critério, para fazer com propósito, para fazer com sentido, naquilo que Deus planejou para fazer na sua vida, e você pergunta então pastor, como eu descubro o propósito para o qual fui criado? Eu quero entender, você tem duas opções, a primeira é a especulação, que a maioria faz, ah eu acho que eu estou aqui, sei lá porque eu estou aqui, ele tem uma teoria, ele tem a conjectura dele, ele supõe, eles arriscam, eu estou aqui porque eu não sei, minha mãe e meu pai não tinham o que fazer, me colocaram, eu sou fruto de uma coisa não planejada, e em tese, acho que a sua vida será um fracasso, muitas pessoas especulam, muitas pessoas vivem em função do que os influencers dizem, do que a mídia diz, do que o ator famoso da novela disse, que só é ator famoso da novela, mas não tem nada para te dar, não estou dizendo que quem é ator famoso da novela, não tem algo de bom, mas ele não pode ser a referência para você, e o primeiro passo é o que muitos usam, a especulação, e o segundo, eu quero crer que você esteja fazendo isso, meu irmão, a segunda forma de você encontrar o sentido da sua vida, é perguntar ao inventor, como é que funciona a invenção? Quem foi que te criou? Vamos falar de ele, quem foi que te criou? Fale mais alto, quem foi que te criou? Você não pode chegar com uma geladeira e dizer para ela, como é que você funciona? Ela vai dizer para você, eu não sei, quem me criou sabe, você não pode chegar para um carro e dizer, como é que é esse sistema? Tem que ir na fábrica, temos que ir para quem nos inventou Deus, ele sabe, ele sabe de tudo, e ele deixou, o manual do fabricante, a palavra de Deus, levante a sua Bíblia aí, pode ser do seu celular, que eu sei que a maioria está no celular mesmo, diga assim, a palavra de Deus, diga mais alto, a palavra de Deus, é o manual do fabricante, você quer encontrar propósito de Deus na sua vida? Pergunte para quem te inventou? Pergunte, e vá para as escrituras, a palavra de Deus, ela é fonte de sabedoria, ela é fonte de sabedoria, aí você vai entender quem você é, que você foi criado para um destino extraordinário, a segunda coisa que eu quero te falar nessa noite, é que você precisa enxergar a vida, do ponto de vista de Deus, Deus enxerga a vida de um ponto de vista, que a gente não pode enxergar de outra forma, sua vida é formada como você enxerga, como você define a sua vida, determina o seu destino, como você vê a vida, determina o seu destino, muitas pessoas não estão chegando no destino, sabe porquê? porque estão vendo a vida de forma errada, Jesus disse, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, você lembra dos doze espias, eles viram a mesma terra, mas dez disseram assim, eles nos viram como gafanhoto, nós vamos morrer, não tem como, eles viram a mesma terra irmãos, mas Josué e Caleb disseram, isso aqui é na minha linguagem, cala a boca, a terra é boa, nós subiremos e conquistaremos, como você vê a vida, vai determinar o seu destino, você quer ver, como você avalia uma pessoa, quando você pergunta para ela, como você vê a vida? infelizmente, muitas pessoas dizem assim, a vida é um circo, a vida é uma montanha russa, uma hora você está por cima, uma hora você está por baixo, tem gente que vê, diz, a vida é um jogo, você joga com as cartas que tem nas mãos, a vida é uma competição, e a pessoa vive em competição, como você vê a vida, vai determinar o seu destino, mas em Romanos 12 vai dizer, rogo-vos pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis, e não vos amoldeis a este século, não tomeis a forma desse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, quem é que transforma o nosso entendimento? aí ele vai dizer, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, Ele tem um destino, então você não pode ser refém, do que a filosofia diz, porque nem os mais sábios filósofos, podem responder o verdadeiro sentido da vida, porque quem pode dizer, é quem nos deu a vida, é o inventor, ele sim pode, nós precisamos recorrer a ele, então você nesse momento vai ter que varrer, você vai ter que fazer aí uma limpeza na tua mente, de tudo o que já te disseram, a vida é assim mesmo, não, você vai ver a partir de hoje, na perspectiva da palavra de Deus, o que é a vida, eu posso ouvir um amém? eu vou te dizer dois pontos básicos, biblicamente existem mais de duzentas vezes, escrito na Bíblia a palavra, provação, tentação, testar, aferir, baseado nisso eu posso te afirmar, que a vida aqui na terra, é um teste, é irmão, a vida é um teste, Deus testou Abraão, eu falei, Abraão, homem de fé, Abraão, eu quero te levar, para multidões Abraão, eu quero que você seja, um motivo, de edificação, para milhares, Abraão, eu vou fazer um teste com você, você me dá o seu filho Abraão, muitos de nós diriam, Deus me abandonou, que isso Deus, eu quis tanto isso, o Senhor está me abandonando agora, a vida é um teste, e Deus está nos testando, Deus constantemente observa a sua reação com as pessoas, como é que você trata o garçom? ah não, na igreja eu sou aleluia, na igreja eu sou do manto, treme tudo, é bom tremer, não faz mal não, mas lá em casa eu sou o demônio, no trânsito então, irmãos, eu tenho a impressão que tem gente que no trânsito, não é o diabo que entra nele, ele que entra no diabo, o diabo tem medo dele, deixa eu sair desse, esse cara aqui no trânsito, ele é pior do que eu no inferno, Deus está te testando, deixa eu ver como é que ele está tratando as pessoas, como é que ele está tratando a esposa, como é que ele está tratando os filhos, aos problemas, ao sucesso, Deus te dá sucesso, deixa eu ver como é que ele vai reagir, aos conflitos, às enfermidades, às decepções, porque elas vêm irmão, vêm, o dia mau vem, o câncer vem para o filho do traficante, para o filho do pastor, como é que você reage, constantemente, nós não sabemos, em certo, de que forma Deus irá nos testar, mas biblicamente, analisando, ícones bíblicos, nós podemos concluir, que você será testado, por grandes mudanças, por promessas adiadas, por problemas insolúveis, por orações não respondidas, você já orou Senhor, por que o Senhor não me responde? Parece que o Senhor está em silêncio, críticas injustas, você já foi criticado injustamente, e até mesmo, tragédias sem sentido, há três anos atrás, eu falei para Deus, me leva, quando eu perdi minha sobrinha, de quatro anos de idade, quatro, sei lá, Deus está nos vendo, Deus está nos testando, mas eu quero te dar, uma boa notícia, quem que é boa notícia? Deus quer te aprovar, nesses testes, para te levar, para um nível maior, para te levar, para o teu destino, extraordinário, e Ele está te observando, a Bíblia diz que, quando, quando Saúl, decepcionou, ele não era para ser mais o rei, Deus procurou, Ele olhou, e viu Davi, ali, cuidando das ovelhas, de Jessé, e Ele encontrou, nele, um coração diferente, Deus está procurando, corações, conectados com Ele, Deus está nos testando, para nos levar, para um nível maior, não aborte, o melhor de Deus, na sua vida, não ache, que os problemas, são para te destruir, talvez, eles sejam, os teus maiores aliados, para te levar, para o teu destino, extraordinário, meus irmãos, Deus está nos testando, a vida é um teste, mas a boa notícia, eu já disse, eu vou repetir para você, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, que maneja bem, a palavra da verdade, não tem que se envergonhar, todo legado, de alguém, que está sendo provado, e testado, é ser aprovado, eu quero declarar, em nome de Jesus, que você vai ser aprovado, e vai chegar, no seu destino, extraordinário, quem crê, recebe, aplauda bem forte, em nome de Jesus, diga comigo, eu recebo, quer chegar, no destino, extraordinário, Deus vai te testar, Deus está vendo, se você está respondendo, esse WhatsApp, na hora da mensagem, se você está pensando, no seu time, que não joga nada, e vai perder hoje, porque está pensando, no time, Deus está nos testando, Deus está vendo, e a segunda coisa, que eu posso afirmar, que a vida na terra, é um cargo de confiança, se partimos do princípio, que Deus é dono de tudo, e de todos, somos apenas, administradores, é irmão, e tem gente, que acha, que se acha, olha o carrão, que eu tenho, Deus te deu, para você administrar, é, e você vai desfrutar, durante o tempo, ah, quando é que acaba, você não é eterno, eu já aproveito, e digo, que o nosso destino, extraordinário, é lá na glória, segunda corintios, capítulo 2, versículo 9, vai dizer, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, no coração do homem, o que Deus tem preparado, para aqueles que o amam, você pode imaginar, o que for, eu imagino, que lá no céu, vai ter futebol, eu imagino irmãos, tem gente, que acha, que vai ter Coca-Cola, tem gente, que acha, que vai ter comida japonesa, tem gente, que acha, que vai ter muitas coisas boas, mas meu irmão, tudo que há de bom, nessa terra, não se compara, você não passou, no teu coração ainda, você não sabe, é muito melhor, esse é o nosso destino, mas eu quero dizer, para você querido, que enquanto estamos aqui, o que nós temos, não é nosso, é de Deus, vamos para a Bíblia, quando Deus colocou Adão e Eva, no paraíso, olha aqui Adão, que paraíso legal, tudo de bom para você, administra, ele achou que era dono, quis fazer o que ele quis, desobedeceu as regras, quando um princípio é quebrado, a morte, o salário do pecado é, a morte, querido, se você partir desse princípio, a vida, aqui na terra, é um teste, e um cargo de confiança, 1 Coríntios 4, 2 vai dizer, que os obreiros, tem que ser dignos de confiança, o pastor Josué, recentemente, fez uma metáfora, muito interessante, quando ele falou, se você fosse contratar alguém, para a sua empresa, para ser o tesoureiro, para ser o administrador, você contrataria alguém, que não tem habilidade, nenhuma financeira, que gasta alopradamente, que não tem controle, com o seu dinheiro, ou você vai contratar alguém, que sabe negociar, que é bom de tato, que sabe conversar, que nos momentos difíceis, sabe dar uma volta por cima, que é digno de confiança, é óbvio, que você vai contratar, quem você confia, a vida é assim também, Deus está nos testando, está nos dando, algumas coisas, mas Ele só pode dar, em quem Ele confia, porque senão estraga, senão não vai para frente, queria ler com você, Lucas 16,10, eu já estou encerrando, eu prometo, Lucas 16,10, Lucas 16,10, diz assim, a palavra do Senhor, quem é fiel no pouco, também é fiel, no muito, e quem é desonesto, no pouco, também, é desonesto, no muito, assim, se vós não for de justos, em lidar com as riquezas, desse mundo, quem vos confiará, a verdadeira riqueza, irmãos, se tem gente, por isso que eu digo, que a questão financeira, é um excelente aferidor, se Deus pode confiar, mais coisas a você, porque olha só, o que o texto diz, assim, se vós não for de justos, em lidar com o dinheiro, daqui, desse mundo, quem vos confiará, a verdadeira riqueza, você entendeu irmão, se nós não formos dignos, de administrar as coisas terrenas, quanto mais as espirituais, quanto mais as lá de cima, e eu quero dizer para você, que a mesma graça, que nos redimiu do pecado, por meio da fé, ela tem, dois lados da moeda, muitos de nós, nos vemos, como miseráveis, e dizemos, precisamos da graça, somos pecadores, e agir, e os batistas, sabem muito bem, graça, um favor, e merecido, não, eu sou um pecador, eu sou miserável, eu preciso da graça, mas a graça, também tem um outro lado, que é a graça capacitadora, a mesma graça, que nos redime do pecado, por meio da fé, tem um outro lado, que é a graça capacitadora, que é o poder de Deus, que nos habilita a viver o extraordinário, é Ele que nos dá força, você vai ver o apóstolo Paulo, eu pergunto para você irmãos, Paulo era a cabeça, ou era a cauda? Hã? Mas ele foi preso, ele escreveu carta aos filipenses, na prisão, depois que ele conheceu Jesus, aparentemente, as coisas, terrenas, pioraram, mas a graça capacitadora, que está em Efésios, capítulo 3, versículo 20, ora, Ele é capaz, Ele é poderoso, para fazer, infinitamente mais, de tudo que pedimos, pensamos, ou imaginamos, segundo o poder em que nós operamos, Ele é capaz, mas eu pergunto para você, porque muitas pessoas, não vivem o extraordinário, você sabia querido, que a Bíblia diz, que é desejo de Deus, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, Deus quer que todos sejam salvos, o coração da Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho ingênito, para que todo aquele que nele crê, não morra, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna, Ele deseja que todos vão para o céu, mas eu pergunto para você, todos vão para o céu? Não, muitos vão para o inferno, eu digo isso com muita tristeza, não é você, não é ninguém que está aqui, da mesma forma, Deus te criou, lá do ventre da sua mãe, para você viver o extraordinário, mas por que muitas pessoas não vivem? porque não é automático, não é de uma hora para a outra, você precisa entender, que a graça que te redimiu do pecado, ela também te capacita, para viver o extraordinário, o que eu quero dizer para você, é que a tua história, já foi escrita por Deus, Deus já viu, que aos quarenta e tantos anos, você vai ser assim, você vai conquistar isso, e nada tem a ver, com os teus desejos pessoais, que muitas vezes não tem a Bíblia, e a Palavra de Deus, como fonte de alimentação, eu estou falando de propósito de Deus, Ele é o nosso Criador, Ele já fez, você só precisa agora, alinhar, com aquilo que Ele sonhou para a sua vida, para você chegar, ao seu destino extraordinário, quantos querem isso na sua vida, quantos querem viver o destino extraordinário, você vai sair daqui dessa noite, dizendo, eu entendi quem eu sou, eu entendi, que lá no ventre da minha mãe, Deus já tinha escrito, todos os meus dias, Ele disse, João, Pedro, Fabiana, eu te fiz para vencer, eu te fiz para dar certo, eu te fiz de forma extraordinária, está aqui a tua história, está aqui, só alinha, só entra no propósito, só toma posse da graça, por meio da fé, e você vai chegar ao destino, que eu sonhei para a sua vida.